Dentro de uma fornalha, Deus vai Dentro de uma prisão, meu Deus vai Onde há perigo e dor, vai também Aonde há adorador, meu Deus vem Quebrando tudo, derrubando tudo por você Adormecendo os inimigos pra salvar você Ele trabalha 24 horas E tem nas mãos a chave da vitória Você tem que louvar, louvar Não fique mudo não, entonhe a adoração Pois Deus escuta as batidas do seu coração